Sei que deste o teu melhor Sei que foste o que o dia deixou Sei que deste a tua dor Eu não sou de dar o meu perdão Mas talvez esta gota de água De uma fonte afastada Tenha mostrado o caminho Talvez esta ponte escura Onde a solidão despassa Talvez esta aventura Tenha-me levado a casa Sara Tudo o que dói Sara E no meu peito grita Tudo o que há acredita Se o fogo leva a dor Fica o que há depois Longe da paixão Diz-me se há perdão Sara Não te soube encontrar Quando o grito nos segur Fraco corpo sobre a praia Leve sombra que o mar apagou Mas talvez esta nova espada Já de frente para a batalha Nos possa mostrar o caminho Talvez hoje o mar adentro Onde o coração dispara Onde o nosso amor de sempre Pode nos levar Pode nos levar A casa A casa Depois Longe da paixão Diz-me se há perdão E depois do que foi Diz-me se o que dói Sara Diz-me se o que dói